Música 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 Filho da puta Música 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 Não é possível Música 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 já tomou o bim né, o trolley ta errado e morreu eu vi isso acontecendo ele ta dando loss no res to comendo food agora? agora não, não consigo ver eu to alugando ah mano ai você me deu um snap lá embaixo no resan ah não você me deu um snap lá velho, fui teleportado pra lá velho minha zona teletransportou nós caralho mano, é todo dia um 7-1 diferente velho como que o cara cai ali velho to chegando foca eu sou passivo por é viadão, é viadão, é viadão é viadão oh, pode mandar esses scripts ai velho, vão se fuder estão me tirando, não é possível eu sou passivo velho eu sou passivo velho, eu não transo, eu jogo o ou porra pera passivo é quem da um pera eu buguei vai lá lá, marca um monte de gente né vai fuder nossa, passei no limite de duas laminas tá vendo, mudou se eu pular, você pula qualquer coisa o 3 vai te dar mais né tranquilo, vem pelo cantinho passa o quadrado, entra nesse quadrado ai vem pro cantinho ai pula tem problema não consegue né tomar sapo, tomei tudo agora caralho irmão tudo 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 o x pega o x ai 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 eu não entendi essa velho, em serio eu não gastei interrupt com nada cliquei no bichos ai velho ai 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 o xamã é muito ruim vem o xamã é muito ruim vei e o troféu vai para... xamã ou não xamã eu tô na cola dele aqui no DPS pofoca adotou o novo método de donate to... paypal donate to paypal to poupal ai uh 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 Caraca, que porra é essa? Meu amigo Não dá não, velho Não dá não, mano Quebra tudo, quebra tudo Mano, tá faltando isso Que que é? É salve aí, mano Orbi? Eu mandei errado? Sério, sério que eu não vi Mano, clipe nessa porra Eu tô sem efeito, eu nem tô vendo Pega na mentira Te apoiando Né Que isso, meu irmão Que grosseria Que grosseria Toma a denuncia Ixi, não consegui nem pegar o dinheiro Como assim, velho? Volta aí, volta aí Que porra foi essa, velho? Não tinha mais nada no chão e deu raio ali, tá ligado? Exatamente, velho É que hoje eu tô sentado Cês nem sabem Eu tô sentado em cima De um negócio muuuuuito legal Se liga Peraí Peraí Tô sentado em cima De um negócio muito legal Estraguei Um pouco Ux Peraí Dá um pezinho, volta que eu... Nossa senhora, velho. Peraí, peraí, vem aí. Conseguiu? Não consegue, né? Eu acho, fodeu, eu acho. Me falar, root, fole. Skull, usa root, magia root. Prende o bicho no chão. Usação não vai. Entendeu? Viu ou não? Peraí, eu tô falando no grupo de instância, eu tô... Alguém sabe falar espanhol aí, velho? Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Sacaneia. Qual é? Vou dar sprint no meu palá... Ah, nem fudendo que você vai fazer isso comigo. Pula. Você não vai fazer isso comigo, seu barquinho. Não, Vitor. Segura na corda. Não. Pô, cara, parabéns aí, velho. De boa, muito legal isso. Contei pra todos aqui da minha família. Todos acharam muito surpreendente. E pediram pra te dar os parabéns. Queriam falar com você pessoalmente. Bora, Ozzy. Ele é o JB brasileiro, Nitz. Com a metade da cura e o dobro da burrice. Roubei essa do subs. Esse cara é tão lixo, né? Subs, né, velho? Tinha que... Eu ia falar as merdas dessas. Mano, isso é bispo elemental. Passei pro vídeo. Passei pro vídeo. Não, não vem com essa não. Ele é 375. Caralhos, foda-se. Ele é 375. Não, foda-se não. Quem tá rushando essa merda sou eu. Quem é 418 sou eu. Quem tem a OTC na porra toda que sou eu. Então vocês vieram me esculachando. Na merda toda, o tempo todo que vocês acham que são um chupal de caralho. Mas você tá brava? Entendeu? Eu vou passar. Tem ninguém. Tá, eu tô de frente já. De frente. De frente. Não consegue, né? E Feige, como é que cê tá? Dois minutos, porra. Me pô, Feige. Man. Porra, 2019 cês tão errando minigame também. Mata o bichinho. Tem muito de bolinha no chão, né? Eu tô ganhando. Baby! Tem que filmar me. Ai, caralho! Tinha atacado pelo meu abajur, brother. Pera aí. Tá bem que ninguém viu na live, hein? Sem clipar. Galera, cê tem que entrar, véi. Oh, verdade. Não, 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 não. Você ia ver. É, monte vermelho. Seguindo o druid aqui, ó. Interrompe lá a primeira cópia. Interrompe a cópia. É porque é assim, ó. Não, eu ganhei umas camisas polo. Tudo de marca. Essa daqui é da lascota, eu acho. Você é burro, cara. Isso, não. Dois segundos pra espelar. Você... Dois segundos pra espelar, peraí. Posso puxar o boss? Posso puxar o boss? Ai, socorro, 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 socorro! É, bicho, é. Ué. A gente não puxa desse jeito, não. Ué. Corta, corta. Faz ali na frente. Como era o irmão, velho? Levanta... Enfim, deixa. Parabéns, assim... Vocês com a brincadeirinha de virem pra cá. Vocês sabem que o tempo de vocês chegarem aqui... É o wipe já, é o wipe já, viu? O tempo de vocês chegarem aqui e realmente, efetivamente ajudarem a fazer alguma coisa... É tipo, só se tiver uns 30% de diferença. Se não, não tem. Aí, olha só a merda que vocês fizeram. Cagaram, atraiu, e param. Parabéns, vocês são uns gênios. Vocês são muito inteligentes, geniais. É... Não sei descrever o tamanho do QI de vocês, velho. Vocês são uns idiotas, velho. Simplesmente. Ah, quando chegar lá, tá faltando 10%. O tempo de eu clicar aqui e mudar lá pro outro lado e chegar lá, eu vou conseguir dar um hit no boss. Eu sou muito inteligente. E correu o risco de morrer. Feito morreram dois, feito dois sacos de bosta. Vocês são uns idiotas, velho. Os imbecis. Os imbecis. Vocês são uns imbecis. Sério mesmo, velho. É call nessa porra. Não vou ficar mais perdendo meu tempo aqui, não. Uma praia. Um, um... Um, um. 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 Obrigado.